Meus amores, bom dia pra vocês, tudo bem com vocês? Gente, eu tô arrumando a cozinha porque Criscia tá chegando aqui em casa Criscia tá chegando aqui em casa que ela vai me ensinar a entrar no aplicativo Eu vou precisar fazer umas coisas pelo aplicativo e Criscia tá vindo pra me ensinar Enquanto eu espero ela chegar, eu vou dando um jeito aqui na cozinha Que eu tirei algumas coisas que não serviam mais na geladeira Né? Desolvei Vou fazer, vou preparar meu almoço ainda Mas tá arriscada ela chegar, eu tenho que ver o aplicativo primeiro e depois ver o almoço Eu vou fazer um almoço muito prático aí hoje, né? Vocês sabem que dependendo do dia, sim Eu tô fazendo a dieta, aí quando eu não consigo comer a sopa da dieta Quer dizer, a sopa tá boa o que eu fiz Como esses dias eu tive que sair e não consegui fazer a sopa, as coisas Eu pego com uma comida normal reduzida, bem reduzida Então E quero falar com vocês que eu já perdi um quilo, tá? É pouco? É pouco Mas Tá indo Agora eu vou conseguir Emagrecer mais rápido ainda Porque eu vou fazer Os shakes aí pra eu emagrecer Então hoje Hoje eu vou fazer uma comida aqui Bem saudável Tá? Que dá a impressão até que você tá comendo Comida normal É tão gostoso, é tão prático de fazer Que a impressão que você tem É que você tá comendo comida normal Mas enquanto isso eu vou arrumar aqui Que a Trícia tá chegando Pra me ensinar aí a entrar no aplicativo Enquanto isso eu vou lavar Algumas coisinhas que eu tirei de geladeira A louça É Coisas que eu fiz agora de manhã Uma receitinha que eu fiz agora de manhã Aí sempre bagunça as coisas Então eu vou arrumar antes dela chegar Eu deixo o portão aberto ali Mas eu tenho medo Até que eu tinha que são quentes As crianças vão aproveitar E vão tomar um banho de piscina, né gente? Depois que terminar tudo daqui Eu vou dar uma mergulhada também Tá quente demais da conta Porque tem que se refrescar Vou lavando com minha moça No ponto ela chega Chegaram Não, peraí Ah tá, estão brincando com o carrapato Olha os vizinhos Os vizinhos brincando com o carrapato Olha lá A mulher falou assim Fica aí carrapato Eu não quero não Aí eu pensei bem que o vinho Alguma coisa com o carrapato também Aí o carrapato já tá lá esperando Eu tenho que fazer coisa pra mim e pra ele, né? Vamos ver o que tem pra ele ali Eu acho Porque tem salsicha ali Aí eu já preparo as coisas pra mim e pra ele Ele come, tá gente? Eu tô esperando Ele não acompanha nem mais ninguém, gente O negócio dele é ficar aqui Mas pode ficar aí Não tem problema não Porque às vezes Ele chega ali Ele vem e faz companhia Companhia do carrapato Ótima companhia Ótima Eu vou secar essas louças aqui Vou guardar Porque quando a Criscia chegar Quando a Criscia chegar Eu tô com as minhas coisas adiantadas Né? Tô com as minhas coisas todas adiantadas Eu vou ver se para o carinho Eu faço um... Não, mas ela vem rápido, tá gente? Ela vem mesmo pra me ensinar esse negócio aí Mas aí as crianças aproveitam E já tomam banho de piscina Tudo Mas eu tenho pra preparar Um lanche gostoso aqui pra gente Eu vou preparar um lanche Eu faço um suco de goiaba Eu faço suco de maracujá Porque eu tenho maracujá ali Eu tenho goiaba Que eu trouxe De repente eu vou fazer um suco E faço um lanche pras crianças As crianças adoram lanche E ela já deve estar chegando Daqui a pouco eu volto aqui Gente, graças a Deus A Criscia chegou aqui Conseguiu me tirar de um sufoco Mas foi um sufoco Porque eu entendo que internet Pra quem conhece Pra quem conhece mais É fácil Mas pra quem não tá acostumada Fazer coisa difícil Entrar no aplicativo E fazer as coisas É complicado Então a Criscia teve que... Meu Deus do céu A Alicia não para de tocar Eu tô pelada Eu tô de biquíni Meu amor, tô de biquíni Tomando banho de piscina, gente Tava tomando banho de piscina E tá cada dia A mais É... Não vou falar arteira não Tá... Pimentinha ela Tá que tá Tá tocando terror Né, Alicia? Né, Botoze? Hum... Quando pula no colo da gente Assim, meus irmãos Olha E quando gruda na gente E quando gruda na gente Assim, que gotojo Meu amor Quem tem um amor Deixa aí em casa Pra merder Quem de vocês Tem um gotojo Uma gotoja Dessa aqui Com essa coxa Desse tamanho, meus amor Mãozinha, mãozinha Vai de bordezinho É meu pai Devagarzinho Querendo arrancar orelha De vó Meu pai não pode ver nada Eu vou longando aqui Tá vendo meu brinco aqui E ela puxa, tá? Se você deixar ela pegar Casacar E pra você É aqui agora Porque ela puxa o brinco Ela puxa o brinco da gente E ela tem força, tá? Olha como ela fica observando, ó Só pra dar o golpe Dar o golpe do puxão Não é agora Não, não Não Hum... 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 Que gostoso Falou mamãe Vovó nem pensar ainda O pai não falou ainda não É dedé O pai tá chamando o pai de dedé ainda? É dedé? É dedé? É? É dedé, meu amor? É dedé, vô? Ela começou a desmontar Minha árvore de Natal, gente Eu vou ter que terminar De montar a árvore Ih... Eu vou ter que acabar De desmontar a árvore de Natal Porque ela já começou E ela começou tocando Ela tá desmontando na marra Tá desmontando na marra Foi ali Já arrancou Arrancou umas bolas menor A gente vai começar a desmontar Nessa árvore de Natal, gente A gente vai começar a quando? Ah, a Cris Você falou que a Alice Você vai começar pra mim E Bela Ah, meu pai Ela começou a desmontação Vai devagar aí, Licinha Você vai desmontar a árvore pra vovó? Vai? Gente, praticamente tá andando Porque ela tem medo de dar os passinhos Mas ela consegue dar um passinho Dois Olha quem tá ali na piscina Cássia e Isabela, gente Tomando banhozinho de piscina Tá aproveitando Mas também a Cris Já tá indo embora A Cris Você veio aqui um minuto A Cris Você veio aqui Porque ela vai ter que voltar amanhã, gente De novo Pra me ajudar aqui Porque eu tentei entrar lá E amanhã eu tô com as coisas pra ajeitar Só vocês verem Quem tá deitado na grama aqui também É o visitante Vem visitar E já tá acabando Ficando por aí É Carrapato Tá aqui, ó Carrapato tá aí A caça tá despojada mesmo na lancha Na lancha não Olha eu já sonhando alto na lancha Na boia Nós estamos fazendo um teste Sabe com quem? Com forninho O forninho tem uma peça ali Que é a peça Que o focinho de porco Que a gente enfia na tomada Pra poder Porque a tomada é grossa Pra entrar na parede Tá esquentando, gente Então nós vamos ter que ver Como é que nós vamos fazer ali Né? Depois a gente vai começar A guardar nossos enfeites de Natal Coisa Nós temos muita coisa pra fazer hoje aqui E Cris Tadinha Tava lá tarefada Porque ela tem que fazer As coisas dela Aí Pegou Veio aqui rapidinho Como ela vem amanhã de novo Ela tá falando Mãe, não posso não Tô lá Cheio de coisa em casa pra fazer Aí veio ela Meu gerro Que de vez em quando Eu pego meu gerro Pra Cristo aí, né? Porque eu aproveito ele Eu aproveito ele Pra fazer alguma coisa Pra fazer alguma coisa Aí ele pega Agora a Cris A Cris Tá só dando a hora E a Alicinha Tá aqui E a Alicinha Não tá brincando No tempo não Aí, ó Engatinhando aí Tá engatinhando Ah, tá calor Tem que aproveitar o fresco Tem que aproveitar o fresco da tarde E tem hora que venta tanto aqui Que parece a impressão Que o portão Que o portão vai sair do lugar Como é que balança o fresco da tarde Como é que balança a cerco Agora vão lá dentro Que eu vou fazer Tô fazendo um lanchinho aqui, né? Fazer um lanchinho aqui Pra minha filha Pro meu gerro E pra minhas netas Meus amores Já vou começar a desmontar Nessa árvore de Natal, né? Já tá no tempo Vocês que me avisaram Aí na live Dona Rúbia Quando que a senhora Vai desmontar Árvore de Natal? Mostra pra gente Desmontando Embora Que pra gente desmontar Não é nada demais, né? Meus amores A gente desmontando Mas eu queria mostrar Pelo menos uma parte De eu começando a desmontar Gente Use enfeite pequeno Eu boto tudo na sacola Mas depois vai tudo com a caixa Eu boto na sacola E depois boto na caixa Tá? As correntes Eu boto separado Eu vou tirando as bolas Porque amanhã Amanhã a Crisinha Vem aí de novo Porque ela precisa me ajudar Num negócio aí Tá? No No celular Que eu não sei fazer Aí Eu vou tirar Vou botar na saca Vou mostrar pra vocês Uma parte, né? Eu montando Desmontando assim Uma parte Vocês sabem que demora Que na verdade Eu gostaria De estar desmontando A árvore pra vocês Mais de dia Mas como as crianças Vem A Licinha agora A Licinha agora Ela pega as bolas Ela sai montando As bolas todinhas Da árvore É época Fase mesmo, né? Agora que ela tá Começando a andar Começando Mexendo as coisas É a fase Que a criança Fica de mexer Então Eu vou começar A desmontar Eu não vou gravar O vídeo todo Desmontando A árvore não Vou falar pra vocês, né? Como eu desmonto Eu boto os enfeites Todos na saca Depois eu boto na caixa O pisca-pisca Eu tenho as caixinhas Guardadas lá dentro Os que tiver bom Porque um queimou Os que tiver bom Eu retorno tudo Pra caixinha E guardo na caixinha Que eu tenho as caixinhas Lá dentro Amanhã de dia Que eu vou desmontar O pisca-pisca Que tá na árvore Lá pro lado de fora de casa Então Eu já vou Começar a desmontar Porque eu fui pra cozinha Fiz uma receita Pra vocês espetacular Tá gelando Uma receita Que todo mundo Vai gostar Eu já fiz essa receita Mas essa receita Que eu fiz agora Ela é diferente E espetacular Melhor Do que a primeira Que eu postei pra vocês Já há anos atrás, né? Então eu vou mostrar Essa nova receita Pra vocês Então eu fui pra cozinha Eu fiz a receita E agora Enquanto tá gelando Depois que a Criscia saiu Agora que tá gelando A receita Eu tô pegando E tô começando Ah, tem algum lugar Que tem que ter Tem que ter muita Isso aqui, gente Tem que ter paciência Então demora muito Desmontar Eu tenho que guardar Ela na caixa Tem a caixa Essa árvore, gente É a mesma árvore Que eu ganhei A primeira árvore grande Que eu ganhei Da Brenda Essa é a mesma árvore Só que eu vou mudando sempre Vamos ver Esse ano que vem Né? Se Deus permitir, né? Pra gente estar aqui Aí eu vou Eu tô vou querer fazer Já a árvore Toda colorida Dessa vez eu fiz Mais no tom de dourado E verde Ano que vem De repente Vamos ver Aí eu já vou querer Ela colorida Já vou com a mente Já aqui Com a ideia aqui De botar ela toda colorida Árvore de todas as cores As bolinhas Toda colorida Claro que não vai caber Tudo nessa sacola Eu tenho uns bichinhos Ali que tem A embalagem dele Lá que eu vou guardar Tudo separado Tá? Então eu vou Já tô mostrando Aqui o começo Pra vocês Quando eu fizer Vídeo de novo Vocês já vão saber Que eu já desmontei Minha árvore todinha A gente fica por aqui Nesse vídeo Meus amor Eu começando Já desmontar Minha árvore E a gente se vê Se vê amanhã Próximo vídeo Outro vídeo Que eu vou estar montando Pra você Olha o calor Que tá aqui Agora tá de noite Eu já fiz Um bocado de coisa Hoje Mas agora Já anoiteceu E eu Comecei a montar Desmontar Nessa árvore Vocês falaram Comigo isso Na live Aí eu falei Ué Já tá na hora Eu fico esperando A data Que vocês vão Falar comigo Assim Dona Rúbia Não vai desmontar A árvore Não Eu começo Perguntei Na Crícia Hoje A Crícia Falou Que já desmontou A dela Então Eu já tô Desmontando A minha Também Depois Eu vou mostrar Por aqui Por aqui Meus amor Que eu vou Desmontando A árvore Tá Que Não vou desmontar Toda Vou guardar Um pouco As bolas Todas E amanhã Só que eu vou Desmontar O pendão Mesmo A árvore Mesmo Eu vou Desmontar Só amanhã Tá Fico por aqui Com muito amor Com muito carinho Um beijo Ó No coração De cada um De vocês Meus amor Um beijo Até amanhã Olha como eu tô suado E aí